Aconteceu mais ou menos na hora do almoço, bem aqui atrás, próximo a esse ponto de ônibus. Um ônibus da rede metropolitana de transporte público ia parar aqui no ponto. Quando um outro ônibus de uma empresa particular, que transporta trabalhadores, mas na hora estava só o motorista, acabou colidindo com a traseira do ônibus do transporte público. Está aqui comigo o pessoal da GCM, inclusive o GCM Carlos Araújo, que vai dar mais detalhes. Eles que acompanharam essa ocorrência, como é que tudo se deu? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite de ver. As equipes estavam em patrulhamento de rotina pela região, quando de repente se deparou com o exato momento do acidente, exato momento da colisão. Momento esse que nós já intervemos nesse acidente e graças a Deus não houve nenhum óbito. E aí três pessoas acabaram ficando feridas, todas elas estavam no ônibus do transporte coletivo. Três pessoas feridas foram levadas pelo corpo de bombeiro ao caixá que era do governador e lá receberam os atendimentos adequados. O motorista que colidiu na traseira do outro ônibus que estava na frente, relatou o porquê, o que aconteceu? Não, negativo. O motorista da frente falou que ia parar o ônibus no ponto de ônibus, onde é o local. E o motorista de trás, o condutor traseiro, no momento do acidente, ele ficou totalmente sem condição de falar e nós tivemos que tirar ele do veículo, porque estava ruim. Três pessoas foram levadas para o caixá que era do governador. Todas estavam conscientes e agora a gente fica torcendo pela recuperação dessas mulheres. É uma avenida muito boa, né Silvia? Essa avenida aqui liga regiões aqui do Marilisa, Parque Ateneu, tem aqui as regiões dos condomínios horizontais. E essa avenida foi recentemente, ela teve a pavimentação dela refeita recentemente. Então, o pessoal tem que segurar o pezinho aí na hora de acelerar, porque senão pode acontecer esse tipo de acidente.